Oi, 2024 começou com um fenômeno não muito comum para essa época do ano, ainda mais quando se está sob influência do El Ninho, que aquece o Oceano Pacífico, seca a metade norte e umedece a metade sul do Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul é uma área de encontro daquele rio flutuante que vem da Amazônia, com um sistema de ventos que corre sobre o sudeste do Brasil. Por isso que agora a chuva se concentra justamente nessa faixa e já gerou um sinal de perigo, como você vê aqui em vermelho. Cuidado então com temporais, você que está aí entre o Acre Sul do Amazonas até Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas o maior volume de chuva vai cair entre o leste de Goiás, o centro de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Veja aí que é a área com mais milímetros, no caso, 40, o que seria comum para uns três dias. Mas vai chover tudo nessa quinta-feira. Nas outras áreas, chuvas rápidas. E onde você vê o verde mais claro é onde o sol aparece até se pôr. Olha só, norte do Amazonas, Roraima, litoral entre Ceará e Alagoas e nessa faixa oeste entre Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Com mais chuva entre o norte e o sudeste, aquele calorão diminui. Olha só aí as máximas dessas capitais. Cuiabá, por exemplo, que sempre está perto dos 40, nesta quinta, 30 graus. Brasília e BH com máxima de 25. São Paulo vai ter mais dois dias assim. No sábado, já tem mais sol do que chuva. E domingo, tempo firme com 31 graus. Espero ter ajudado você a se programar. Se cuide e até mais.